Quem ganha essa coisa lá? E tudo começa assim! E com certeza toda a gente sabe pra daí! Vou se encantar Da avenida O samba é a minha alegria E o verde e o branco será sempre a minha cor Vou cantar! O samba é a minha alegria Fale cantando todas as cores E o verde e o branco será sempre a minha cor Vou se encantar Vou se encantar Outra vez na avenida Pois canto com a cor Da naia O samba é a minha alegria E o verde e o branco será sempre a minha cor O samba é a minha alegria E o verde e o branco será sempre a minha cor Um bom carnaval tribal, um bom carnaval morelos, um bom carnaval trepa curqueiro, um bom carnaval independentes da vila E vamos lá agora vai quem quer Samba Herrer do Carnaval 2013 E o branco será sempre a minha cor Respeito, muito respeito. O que é que eu sou? Eu sou poder de ouro! O que é que eu sou? Eu sou poder de ouro! 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 Existe alguém mais bela do que eu Quero uma vez, o que será? Será que o sonho pode se tornar real? Imagine você, dia verde e branco diz Meu ponto de final feliz Quero uma vez, o que será? Será que o sonho pode se tornar real? Imagine você, seu reino feliz Meu ponto de final do mundo O mundo da imaginação É pura emoção É fantasia O mundo precisa se cortar Sem criança sonhar Viver no dia Pelo da escuridão Eu sei, vou deixar o cartão Não adianta assustar Vou sair pra brincar E essa floresta estourar Se o rumo vai surgir Só resta fugir Não me deixe enganar Me leva, me leva! Me leva Minha senhora Minha senhora Minha senhora Minha senhora Minha senhora Minha senhora Sobe o azul do céu No bolso e balo Na minha canção O trote é encantado De um branco no céu Mas não sabe o coração Sobe o azul do céu No bolso e balo da minha canção O trote é encantado De um branco no céu Mas não sabe o coração A emoção A emoção É sentir No corpo de barra Me fez recordar Um velho GP Da madeira escupir O seu filho cria Eu tô O meu rato O meu corpo A minha canção Eu tô Na planca de neve Expressão de amor O seu filho cria Um beijo 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 Um beijo